Música Iniciando mais um Minuto Itnet nesta quarta-feira. Hoje, durante coletiva de imprensa na sede da Prefeitura de Aracaju, o prefeito Edvaldo Nogueira divulgou a programação completa do Réveillon 2024 de Aracaju, que acontece na Orla da Atalaia. Uma das grandes novidades do evento neste ano é que ele contará com dois dias de festa, no sábado, dia 30 e no domingo, dia 31, com shows de bandas locais, regionais e nacionais, como Cantor Nona, Timbalada, Samuel Rosa, Mestrinho, Luan Estilizado e Jão. Vocês podem conferir a programação completa dos dois dias no nosso portal itnet.com.br. Música